A arte de amar. Se queres sentir a felicidade de amar, esquece a tua alma. A alma é que estraga o amor. Só em Deus ela pode encontrar satisfação. Não noutra alma. Só em Deus ou fora do mundo. As almas são incomunicáveis. Deixe o teu corpo entender-se contra o corpo. Porque os corpos se entendem. Mas as almas não.